Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de externar a minha alegria e gratidão, desde já, ao conselho da pessoa do seu presidente, reverendo Fábio, pelo convite, que muito me honrou, não apenas por ser uma igreja estimada, mas pelo vínculo afetivo. É interessante que o tempo do seminário é um tempo meio paradoxal. Você está lá, você tem que se formar, você tem que passar por todas as provas que são ali te dadas, não apenas a nível acadêmico, mas na formação do seu próprio caráter. E, enquanto a gente está passando pelo seminário, esse tempo não parece tão bom. A gente fica doido que acaba. Mas, quando termina e a gente começa a refletir acerca de tudo aquilo que Deus proporcionou a gente durante esse tempo, a cada momento que a gente para para pensar, a gente fica mais grato. E eu, particularmente, sou muito grato por esse tempo. Por quê? Porque eu tive um privilégio, que talvez poucas pessoas têm, que é estudar em uma sala onde o nível de pessoas, intelectualmente falando, e de piedade, de verdadeiro amor ao Senhor, era grande. Tinha irmãos, tem irmãos, infelizmente, temos irmãos da nossa turma que estão na glória. Mas, ali encontravam-se irmãos brilhantes, com quem eu aprendi demasiadamente. Outros, extremamente piedosos, que tocaram o meu coração e forjaram o meu ministério de uma forma que eles jamais, talvez, saberão disso. E sem nenhuma demagogia, viu, reverendo Fábio? Louvo a Deus, porque, dentre os intelectuais e os piedosos, você conseguiu estar entre os dois. Você foi, além de um aluno brilhante, um homem que me ensinou a amar a Cristo. E todos vocês que convivem com ele sabem muito bem disso, da capacidade, da piedade e do coração pastoral que o Senhor o concedeu. E Deus me enviou aqui, a prova é o Senhor me dar esta digna missão de pregar a palavra, e é o que nós vamos fazer, com temor e tremor. E, para tal, eu lhe convido a abrir a Sagrada Escritura no livro de Êxodo. Especificamente, o capítulo de número 15. Nós vamos ler e refletir acerca do texto, dos versículos de número 22 ao 27, que compõem a perícope que será exposta. Peço aos amados irmãos que não apenas abram as suas Bíblias, mas mantenham-nas abertas, para que você tenha convicção de que a mensagem está, de fato, fluindo do texto para o seu coração, para que seja o Senhor e não outro que fale a sua vida. Êxodo, capítulo 15, versos 22 ao 27, os quais dizem assim, Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e os provou, e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envieis sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Quando nós estudamos acerca da doutrina da providência, nós aprendemos que Deus age na criação, para poder não apenas manter tudo aquilo que trouxe à existência e prover o bem para o seu povo, mas também na redenção, provendo para aqueles a quem Ele, desde antes da fundação do mundo, condescendeu em se revelar salvadoramente. E a história da igreja de Gênesis a Apocalipse é a história de Deus cuidando de todas as coisas, permitindo que elas concorram ao bem maior do povo eleito, a sua salvação. E para que nós possamos entender este texto, nós precisamos fazê-lo à luz do contexto histórico do mesmo. Você conhece muito bem a história, mas é importante repeti-la para que o texto possa entrar em seu coração com mais força e você entenda aquilo que Deus quer lhe falar, como também já falou ao meu coração. Sabemos que Deus se revelou a Abrão chamando-o para ser uma bênção para todos os povos, fazendo com que ele rompesse com a sua terra, com a sua parentela, com a casa de seus pais, o separou para fazer dele uma bênção, para ser ele um instrumento pelo qual o nosso Salvador viria. E, a partir daí, ele começa, então, a formar um povo. Abraão, Isaac, Jacó, um dos filhos de Jacó e José, em um tempo de grande aflição, onde havia escassez de alimento, depois de passar por uma vida de extrema privação, sendo traído pelos seus irmãos, vendido aos midianitas, depois preso por ter sido fiel na casa de Potifar, ele se torna, ao interpretar o sonho de Faraó, o vice-governador do Egito. E, a partir dali, então, Deus, pelo entendimento de José, acerca da soberania do Senhor para cuidar do seu povo, faz com que, então, algumas dezenas daqueles que haveriam de se tornar o povo de Israel cheguem ao Egito. Sessenta e poucas pessoas, homens, fora as mulheres, que no texto não são contadas. E, aí, eles vão habitar na terra de Gózen. Eles são hóspedes de Faraó e José morre. O Faraó, que tinha um bom relacionamento com José, morre também. A sucessão faraônica vai acontecendo e, em algum momento, que não sabemos precisar, aquele povo que era hóspede na terra do Egito, se torna, agora, servo. E, depois, se torna escravo. E, depois, se torna um escravo oprimido. Isso dura aproximadamente 430 anos. E o povo debaixo do jugo de Faraó clama. E Deus, dentre aqueles que estavam sendo oprimidos, os filhos do sexo masculino do povo de Israel, porque Faraó havia determinado que todo aquele que nascesse do sexo masculino fosse morto para que Israel não se robustecesse mais como povo e tivesse condições de se libertar por si próprio, manda, então, que esses meninos sejam mortos pela providência do Deus que cuida da sua igreja, as parteiras egípcias são tocadas e começam a preservar os filhos, entregando-os às suas mães e pedindo que elas, então, tomem meios para ocultá-los dos seus algozes. Dentre estes está Moisés. Você sabe, ele, durante um tempo, é cuidado por sua mãe, é colocado, depois, quando ela não pode mais ocultá-lo em uma cesta de Betume, a filha de Faró, o encontra, ele é treinado durante 40 anos no palácio, depois, ele tem aquele problema de se identificar como povo de Deus e ele vai defender um dos israelitas que está sendo oprimido, ele mata um guarda, um oficial egípcio, ele tem, então, que fugir, fica 40 anos no deserto e Deus prepara Moisés 80 anos para que ele possa servir 40 anos. E ele se torna, então, o instrumento pelo qual Deus vai libertar o seu povo com mão forte. E Moisés se apresenta diante de Faró com uma ordem simples, convicta e celestial. Deixe o meu povo ir. Faró, pela soberana vontade de Deus, endurece o próprio coração e é endurecido pelo Senhor na medida em que o Senhor não o quebranta, pragas são enviadas, a última sendo a morte dos primogênitos. O povo, então, é liberto com tesouros e ele sai muito felizes. Faró repensa a sua decisão e manda o exército, seus cavaleiros, toda a sua capacidade bélica para destruir o povo. e o contexto imediato anterior nos mostra que o povo se vê em um dado momento entre o mar e o exército de Faró. E quando Moisés clama, Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche e a providência de Deus age mais uma vez. aquele mar se torna então uma avenida pavimentada pela graça, onde o povo então atravessa, desfrutando ali da misericórdia do Senhor muros de água ao seu lado, sendo ali, como diz a escritura no Novo Testamento, meio que batizados, experimentados ali, sendo lembrados de que o Deus que os havia escolhido está cuidando de cada detalhe. O povo termina a travessia, Faró entra com o seu exército, uma volta ao normal, Faró e o seu exército então perecem. E aí encontramos o contexto do nosso texto, porque o que vai suscitar o grande livramento que Deus deu ao seu povo? Celebração. É o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando o cuidado, a providência de Deus ao longo desses 45 anos preservando um povo a despeito de si mesmo e a despeito de qualquer recurso que poderia ser encontrado em si mesmo. E o povo celebra. Em primeiro lugar, com um cântico composto por Moisés. Moisés vai celebrar, está aí no capítulo 15, o contexto imediato. cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, o Senhor a minha força, o meu cântico, ele foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei, e ele continua louvando, quando ele termina o seu cântico, Miriam junta as irmãs e vai então fazer uma antífona, uma celebração e vai então entoar dizendo cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro e a igreja celebra o cuidado de Deus, a providência, a intervenção, o fato de que o Senhor se faz presente no meio do seu povo e a igreja se alegra e todo mundo glorifica e agora Deus começa a conduzir o povo para a terra que lhes havia prometido por herança, mas entre os louvores do grande livramento e a experiência da graça completa que é a habitação da terra que Deus havia prometido, existe um deserto e este deserto precisa ser atravessado e o povo começa a travessia eles vão em direção ao deserto de sul e três dias de caminhada o povo percebe que toda a celebração, a festa, que tudo aquilo que eles haviam experimentado pela grande e real providência de Deus em suas vidas não os livraria de ter que passar por uma escola abençoadora chamado deserto. Permita-me antes de continuar a exposição fazer aqui uma digressão. Tendemos a olhar para o deserto como algo que deve ser evitado. Nós somos meio hedonistas, né? Nós achamos que o amor, o favor, o cuidado de Deus ele está manifesto naquilo que corresponde às nossas expectativas do bem. Isso faz com que nós vinculemos o amor de Deus às respostas que ele dá às nossas necessidades. E isso, como eu pretendo provar por meio do texto, gera uma crise existencial na vida de muitos crentes que os limita de uma forma muito séria. Porque nós achamos que Deus tem que provar que nos ama a cada dia fazendo aquilo que o nosso coração anseia, dando respostas que nós chamamos de boas. Mas o deserto ele não é um lugar que deve ser evitado. Pelo contrário, o deserto é didático e terapêutico. E eu provo para você, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio no seu capítulo 8, Deus vai explicar ao povo o motivo pelo qual ele teve que passar aqueles 40 anos no deserto. Se você ler aí Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer que o deserto cumpriu três funções específicas. A primeira delas foi a função de humilhar o seu povo. E como Deus humilhava o seu povo? Ele conduzia o seu povo, o texto diz isso, a situações em que o povo não conseguiria subsistir por si mesmo. e ali provia na vida do seu povo, para que eles pudessem aprender a cada dia que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O povo deveria aprender a ser dependente de Deus, porque a história do texto que nós estamos aqui lendo e contando é a história do Deus que está cuidando desde o jardim do Éden do seu povo. Está cuidando de Noé dentro daquela arca, está cuidando de Abraão na sua peregrinação, de Isaac, que está cuidando de cada crente, desde o primeiro que foi alcançado pela misericórdia do Senhor nessa região, que tornou possível o nosso encontro hoje. Deus está cuidando do seu povo. E nós precisamos aprender a depender de Deus. E o deserto serviu para humilhar o povo, para que eles pudessem entender que eles não poderiam colocar a esperança deles no braço mortal. Segundo, o texto vai dizer, em Deuteronômio 8, que o deserto serviu para provar o povo. Porque o povo haveria de receber lavouras que eles não plantaram, casas que eles não construíram. Eles haveriam de receber uma terra que manava leite e mel, dada exclusivamente pela graça do Senhor, mas que estaria circundada por pessoas que em algum momento seriam motivo de tentação, seduziriam o coração do povo para que eles não fossem temente apenas a Deus. E o deserto serviu para a cada momento mostrar aquilo que João Calvino vaticinou em uma de suas obras, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e que nós com muita facilidade temos a tendência de desviar o foco da nossa devoção e o povo então precisa passar por aquele crivo para ser lapidado e aprender a amar apenas exclusivamente o Deus que se revelou a eles. Mas o que é importante e eu preciso finalizar aqui a minha digressão é que o terceiro motivo pelo qual Deus conduz o povo de Israel ao deserto está em Deuteronômio capítulo 8 é revelar o que estava no coração deles. Porque tem coisa, meu irmão, que você só põe para fora quando você está no olho do furacão. Tem coisa que você só de fato confessa e só revela e você só põe para fora quando você está no limiar entre a vida e a morte em que você não sabe mais qual será a próxima ação que acontecerá com você e aí você não pode mais viver de aparências e você precisa revelar e o seu coração gritará aquilo que de verdade você ama e o que você crê no caso do povo de Israel capítulo seguinte o capítulo 17 quando eles vão chegar em Refindim verso 7 vai dizer que Deus está revelando a incredulidade deste povo eles estavam sempre se perguntando será que Deus está no meio de nós ou não será que Deus está cuidando de nós ou não eu disse que o deserto ou perdão o cativeiro o egípcio demorou quanto tempo 430 anos depois de 430 anos eles começaram a clamar porque o negócio ficou difícil mas eles suportaram 430 anos de cativeiro em 3 dias eles já estavam murmurando contra Deus no deserto em 3 dias porque falta água 3 dias sem água no deserto é uma situação difícil e quando eles chegam em um lugar em que estão agora com a possibilidade de saciar a sede e as águas estão amargas e eles murmuram eles se esqueceram de tudo que Deus havia feito no Egito da coluna de nuvem eles se esqueceram da provisão do cuidado do amor e agora eles só olham para aquelas águas amargas e reclamam e murmuram e Moisés como sempre clama a Deus Deus intervém dizendo olha tem uma árvore aí alguns estudiosos vão dizer um galinho seco pega e joga na água a água se torna potável o povo bebe Deus ali os prova lhes concede estatutos tutos dizendo que seria ele o Deus que sararia este povo e eles chegam em Elim e o povo que não tinha água para beber que estava bebendo água amarga agora tem doze fontes de água setenta palmeiras eles encontram aquilo que o meu e o seu coração apegado a este mundo anseia mais do que qualquer outra coisa sombra e água fresca eu creio que se talvez Deus tivesse proposto para o povo vão ficar por aqui mesmo não precisa de Canaã nem de nada setenta palmeiras doze fontes de água está bom demais né mas eles vão caminhar mais alguns quilômetros eles vão chegar em Refindir não tem água para o povo beber de novo três dias a primeira murmuração e eles vão caminhar quarenta anos quarenta e cinco anos que esta igreja vem caminhando como igreja organizada não sei quando foi a primeira murmuração mas eu sei que talvez ainda outras tenham surgido e é sobre isso uma vez que eu já fiz uma abordagem panorâmica do texto em sua história eu quero fazer algumas aplicações que espero em Deus trazer uma reflexão a sua vida o Deus da providência é aquele que cuida e redime o seu povo para o louvor da sua glória então a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que em algum momento as águas podem se tornar amargas mas você não pode se tornar uma pessoa amarga por causa disso você precisa manter o seu foco e saber quem está cuidando de você e conduzindo a sua história e é muito fácil se tornar amargo quando as coisas fogem ao nosso controle principalmente no que tange a nossa perspectiva que é muito contingencial deixe-me lembrar-lhe de um episódio que é narrado no livro de Ruth o livro de Ruth vai nos dizer que um dos cidadãos de Jerusalém chamado Elimelec pega sua esposa Noemi seu filho Malon e Quilion e resolve mudar para Moab e por que eles fazem isso os tempos em que eles viviam eram tempos difíceis por causa do pecado e da desobediência do povo Deus é um Deus de aliança e ele está impondo as sanções da aliança ao seu povo humilhando o seu povo provando o seu povo revelando o que está no coração do seu povo mas Elimelec tem uma brilhante ideia e a brilhante ideia de Elimelec é eu vou sair da herança que Deus concedeu ao meu povo que é uma herança conquistada pela graça por mérito nenhum eu vou sair do meio do povo da aliança e eu vou sair do lugar em que está o templo em que revela ou que pelo menos remete a presença de Deus no meio do seu povo e eu vou tentar a sorte porque dizem por aí que em Moab se prospera mais rápido Elimelec chega a terra de Moab e o que acontece ele morre Malon e Quilion porque não ficou no meio do povo da aliança vão casar com mulheres moabitas o que acontece com os dois filhos morrem também e aí Noemi fracassou junto com seu esposo está sem filhos tenta despedir as noras uma delas chamada Ruth vai dizer de jeito nenhum eu vou com você seu Deus é o meu Deus onde você morrer eu vou morrer tamo junto eu sou sua casca de bala vou com você até o final e agora Noemi tem que voltar não apenas fracassada sem marido sem filhos mas com uma moabita na bagagem e quando Noemi chega na terra da herança as irmãzinhas da Asaf vão correndo e vão dizer sim Noemi Noemi que significa agradável luz Noemi é agradável salvo engano é o capítulo 1 verso 20 Noemi diz assim vocês nunca mais vão me chamar de agradável a partir de hoje vocês vão me chamar de mara porque o Senhor amargurou meu coração o Senhor pesou a minha alma e agora eu sou uma mulher amargurada graças a Deus o Senhor vai tratar o coração de Noemi como ele trata o seu e o meu coração mas perceba que é possível por causa das águas amargas se tornar uma pessoa amarga poderia que também citar o caso de Ana que por causa daquela disputa terrível sendo ali vilipendiada por não poder ter filhos vai subir junto com seu marido e a sua rival para o altar e o texto bíblico diz que quando ela chega ali ela ora com amargura de alma amargurada perdeu a docilidade porque já havia muito tempo que ela bebia águas amargas e ela imaginou que em algum momento que o que estava faltando na vida dela que era contingencial era a razão da alegria da vida dela e ela se amargurou mas graças a Deus o sumo sacerdote ali daquele jeito durão foi instrumento de Deus tratou a vida dela e ela saiu curada do altar porque eu estou citando essas histórias para voltar para o texto o texto vai me dizer que o povo de Israel entra em amargura justamente porque em primeiro lugar eles acham que o suprimento de suas necessidades contingenciais é a expressão do amor de Deus por eles todas as vezes em que eles se viam em aperto em que eles se viam em alguma dificuldade eles clamavam a Deus eles se rebelavam contra o Senhor Deus os punia depois os visitava com graça supria as suas necessidades mas em todos os momentos eles estavam recebendo o cuidado do Senhor e eles vinculavam o amor de Deus a eles a essa provisão e aí eles pediam água Deus dava água eles se rebelavam Deus mandava codornizes Deus mandava o maná do céu chega um ponto em que o povo diz assim estamos já enfarados deste pão vil é o maná que era dado por Deus aquele povo porque em algum momento eles acreditaram que o que eles precisavam para ser felizes era de um copo de água porque é o que estava faltando no momento ou de um pedaço de carne porque deu vontade ou por qualquer outra coisa e quando você e eu vinculamos o amor de Deus as questões contingenciais nós nos tornaremos amargos quando Deus nos privala por amor de nós ou quando ele tiver desígnios que fujam a nossa compreensão nós precisamos tratar o nosso coração para entender que a nossa maior necessidade não são de coisas a nossa maior necessidade é de Deus o salmista vai dizer isso a minha alma tem sede de Deus o Deus vivo uma coça pelas correntes da água se você amado irmão não entender que a sua maior necessidade é de Deus e não de coisas contingenciais você vai viver correndo atrás do vento e vai viver uma vida frustrada porque uma pessoa que não tem Deus em sua vida no sentido relacional jamais terá contentamento jamais estará realmente satisfeita estará sempre em busca da próxima coisa creio que foi Arthur Schopenhauer em que disse isso aquele filósofo alemão que disse que o ser humano não se move pela possessão dos bens mas pelo desejo dos bens você deseja uma coisa demais e essa coisa é o seu mundo até que você conquiste você conquista e é muito legal é muito bacana vai para o Instagram foto daqui a pouco você está pensando o que tem mais do que isso para a minha vida quem não tem contentamento não consegue se alegrar no seu casamento no seu trabalho na sua vida eclesiástica na sua vida com Deus porque está sempre perguntando Senhor o que o Senhor tem melhor para mim sendo que o melhor de Deus já foi oferecido ele ofereceu a si mesmo por amor a você e a mim e muitos de nós não temos contentamento em terceiro lugar porque nós não entendemos ainda que somos teoreferentes e Deus nos criou como disse Agostinho para ele mesmo e não encontraremos descanso até que descansemos em seus braços de amor Tadeu Tadeu J. Williams escreveu um livro cujo título é Reflita não sei se alguém aqui já leu da editora Monergismo recomendo espetacular esse livro ele aborda uma questão que tem muito a ver com o que nós precisamos ouvir aqui nessa noite ele diz que a pior coisa que uma pessoa pode fazer na sua vida é colocar o seu anseio e a sua esperança que deveria ser colocada em questões primárias em questões secundárias e ele vai explicar do porquê isso se torna uma tragédia ele vai trabalhar o conceito de glória o que é glória quando nós usamos este termo este termo para nos referirmos a Deus ele vai dizer que glória não é meramente adorno não é aquilo apenas que é fulgurante que brilha que é traz exaltação ele vai dizer que glória em sua essência é peso é massa é substância glorificar a Deus não é entregar a Deus algo que ele não tinha antes porque Deus não pode ser maior do que ele é glorificar a Deus é conhecê-lo como ele se revela é por isso que eu fico emocionado e eu fico meu coração de fato aquecido quando eu vejo a igreja louvar a Deus utilizando-se a correta teologia ou a verdadeira expressão da verdade revelada porque essa foi a grande bênção ou uma das grandes bênçãos que a reforma protestante trouxe para a igreja era medieval a música era usada na igreja como instrumento de impressão causar emoção você pega o canto gregoriano você é levado a ser remetido àquilo que é sagrado ao andar de cima a sair da natureza para estar em um estado emocional que te eleve a uma espiritualidade quando a igreja o ministério de louvor tenta utilizar a música como instrumento de impressão ela está andando na contramão daquilo que a reforma nos legou que é o fato de que a música na igreja deve ser usada como instrumento de expressão da fé da igreja nós precisamos cantar aquilo que nós cremos nós precisamos cantar o conteúdo das sagradas escrituras se você olhar para as orações na bíblia todas elas estão salpicadas de referências bíblicas e quando nós não entendemos isso nós não então experimentaremos a verdadeira glória que é Deus se revelando a nós não como nós gostaríamos que ele fosse não Deus projetado nos nossos anseios mas o Deus real que é glorioso que de fato tem massa e substância suficiente para que você possa orbitar em torno dele para que você possa fazer dele a sua vida mas quando você não orbita em torno de Deus que é a máxima glória que é massivo em sua glória e vai orbitar em torno do seu filho do seu cônjuge do seu bem material de qualquer coisa você orbita em torno de um vazio que não consegue suprir a verdadeira necessidade da sua vida é por isso que tem muita gente insatisfeita na igreja murmurando porque ainda não entendeu que foi criado para Deus que como disse o catecismo de Heidelberg não pertence a si mesmo qual é a maior benção que eu tenho na vida e na morte eu não sou de mim mesmo quando eu entendo isso eu alcancei o sumo bem Deus pode suprir as nossas necessidades ele tem feito isso mas ele não é obrigado a fazê-lo para mostrar que é bom porque ele provou o seu amor para conosco tendo Cristo morrido quando éramos ainda pecadores dito isto afirmamos em segundo lugar que Deus também realiza coisas extraordinárias por meio do ordinário o texto vai dizer que o povo então murmura clama Moisés clama a Deus e Deus diz assim tem uma árvore aí um galinho aí você acha que aquela árvore tinha alguma faculdade específica alguma química que tornava águas amargas em águas potáveis aquela árvore era apenas uma árvore invisibilizada ao longo da história ignorada que talvez serviu de sombra para alguém em um dia muito quente ou que foi murmurada contra ela por talvez estar seca naquele tempo apenas um galho como qualquer outro galho por sobre a face da terra sem nenhuma relevância até que Deus queira operar por intermédio dele para o bem do seu povo e o faz de uma forma extraordinária amados irmãos Deus opera coisas extraordinárias na sua vida por meio do ordinário quando você pega por exemplo os meios de graça leitura bíblica oração pregação da palavra culto são coisas ordinárias são coisas que dependem da persistência que dependem da disciplina que dependem da igreja está a cada dia se movendo mas Deus utiliza-se desses meios ordinários para operar o extraordinário na vida do seu povo quando você ora você está fazendo algo ordinário mas quando Deus para o louvor da sua glória tem um propósito que converge naquilo que você está pedindo ou seja você está orando como convém ele vai operar algo sobrenatural por meio de sua ação ordinária de orar quando um pregador assume o púlpito e prega diante de pessoas algumas vivas outras mortas ele desesperadamente utiliza-se de retórica de autores do próprio texto para poder trazer vida de uma forma insana a pessoas que estão loucas ou mortas perdão e ele pregará com toda paixão com toda convicção ordinariamente usando recursos ordinários e em algum momento Deus para o louvor da sua glória porque antes da fundação do mundo resolveu fazer isso abrirá os olhos de um até então impenitente pecador se revelará ele e o trará da morte para a vida quando a igreja se ajunta em comunhão é apenas um ato de comunhão mas ali ordena o senhor a sua bênção e a vida para sempre diz o salmista eu acho bonito demais pastor pastores eu acho bonito demais quando o texto vai dizer que ali ordena o senhor a sua bênção e a vida para sempre porque o texto vai dizer na minha concepção que o agir de Deus operando a bênção na vida daquele povo está acontecendo pela mão do próprio povo que está se abençoando mutuamente que está desfrutando da comunhão do partilhar dos dons das orações está de casa em casa dividindo lágrimas isso é poderoso meu querido irmão minha querida irmã você não sabe do quão extraordinário é você viver uma vida comum ao lado do seu cônjuge tratando-o com dignidade com amor diante dos seus filhos você está abençoando gerações quando você ama a sua esposa como convém quando você ama o seu marido como convém no senhor você não sabe como essas coisas que parecem simples se multiplicam de forma excepcional exponencial extraordinário e sobrenatural na vida da igreja discípulos certa feita depois de uma noite inteira de pescaria chegam na praia e Jesus quem gosta de pescar sabe disso não tem nada pior no mundo você ir pescar não pegar nada e alguém perguntar e aí pegou alguma coisa você já passou por essa experiência é horrível e aí pegou os discípulos ainda prezando pela etiqueta a noite inteira com todos os recursos de todas as formas os melhores das melhores servas deu não aí Jesus diz o que lança a rede ao lado talvez algum dos discípulos poderiam dizer assim senhor você entende de muita coisa mas de pesca nós entendemos né nós já usamos os melhores recursos nós já usamos as melhores estratégias o senhor está mandando lançar a rede aqui no razinho mas qual vai ser a resposta de um homem de uma mulher de fé que de fato crê na providência de Deus que salva o seu povo e cuida dele sobre a sua palavra eu vou lançar a rede e o sobrenatural vai acontecer por um meio ordinário porque alguém ousou obedecer o comando e a voz do senhor foi assim que o gigante caiu com lias você vem em mim com pau com pedras eu vou em nome do senhor e eu poderia citar aqui muitas referências mas o tempo não me permite mas eu creio que eu já te mostrei o ponto você está desafiado nessa noite a crer que o seu pertencimento a essa comunidade ainda que seja em termos ordinários vínculo em um rol de membros da igreja traz consigo um projeto de cunho eterno para abençoar gerações você precisa acreditar que o seu pertencimento aqui ouvindo o comando do senhor e servindo nas coisas que a gente julga ser simples está abençoando como diz o salmista gerações que ainda hão de nascer que se levantarão para proclamar o nome do senhor se você ousar a entender que fazer uma comida na sua casa trabalhar no seu emprego estar aqui nessa noite é um meio ordinário para você operar o sobrenatural para que Deus opere o sobrenatural porque como nós vivemos fazemos aqui o uso daquilo que os teólogos reformados principalmente os holandeses gostavam vivemos corandel vivemos diante da face de Deus tudo que a gente faz é para a glória de Deus e tudo que a gente faz é importante porque nós não fazemos para nós quer comamos bebamos ou façamos qualquer outra coisa seja para a glória de Deus e às vezes você servirá em meio a sofrimento no deserto bebendo água amarga mas deixa eu te contar uma coisa antes de ir para o final da mensagem você não sabe o que é sofrer desculpa quebrar o clima eu não sei como tem sido a sua vida eu tenho bebido uns golin de água amarga ultimamente mas eu quero dizer para você que eu não sei o que é sofrer porque desde que Jesus alcançou a minha vida nem um dia da minha existência eu sofri sozinho eu tive um consolo um amparo do Espírito Santo me tomando pelas mãos se eu pegar o meu telefone ali e abrir você vai ver o número de mensagens de irmãos queridos que estão fazendo vigília de oração só para quem não sabe saber minha mãe sofreu um infarto ela está no estado muito crítico de saúde e eu não tenho sofrido não é que eu não tenho sofrido eu não estou desamparado e por isso eu posso me juntar a Paulo em 2 Coríntios 4 e dizer essa breve momentânea tribulação não pode ser comparado com o peso de glória que traz consigo porque eu não estou mais vendo com esse olho porque o que o meu olho vê se desvanece mas aquilo que pela fé eu consigo enxergar é aquilo que permanece enquanto a minha estrutura física degrada o meu espírito se fortalece isso não é conto da carochinha Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1.8 irmãos eu não quero que vocês deixem de se lembrar do que nós passamos na Ásia porque foi acima das nossas forças ao ponto de nos desesperarmos até da própria vida e o que você faz quando parece que você está sofrendo ao ponto de desesperar da própria vida verso 9 você se sentencia à morte e você passa a colocar a sua esperança num Deus que ressuscita os mortos Apocalipse capítulo 12 vai dizer que aqueles que venceram o acusador foram aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro foram aqueles que mantiveram o testemunho da verdade e foram aqueles que não amaram a própria vida mesmo diante da morte e o texto lá não está falando da igreja militante mas dos crentes que foram martirizados e é por isso que o texto termina dizendo que Deus os prova dizendo assim como que você quer viver você vai viver por aquilo que é contingencial toda vez que faltar alguma coisa você vai duvidar do meu amor ou você vai viver pela fé em obediência a minha palavra e leia um texto como pré-conclusão do sermão João capítulo 14 verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também amarei e me manifestarei a ele se você ousar dar ouvidos a voz do senhor e viver em obediência a sua palavra aos estatutos você será bem sucedido foi assim com Josué é só não desviar nem para a direita nem para a esquerda foi assim com Estras dispôr o coração né para conhecer para obedecer e para ensinar e aí finalmente concluo fazendo uma breve aplicação o povo murmura por causa de água imagine que você ao invés de estar sentado nesses bancos confortáveis celebrando 45 anos de providência de cuidado e do amor do senhor na vida dessa igreja estivesse a deriva em um mar revolto talvez você esteja ninguém sabe disso né mas imagine que a água potável terminasse e o seu último recurso para sobreviver fosse beber água do mar quantos litros você acha que deveria beber para que a sua sede fosse saciada eu pesquisei e descobri você sabe quantos litros de água do mar você precisa beber para matar a sede de um gole de água a água é salobra quanto mais você bebe mais sede você tem e se você tentar matar a sua sede de água bebendo água do mar você vai beber o oceano inteiro e vai morrer de sede e se você tentar matar a sua sede de Deus bebendo qualquer outra coisa você vai beber um mar de promiscuidade um mar de inquietude de ansiedade de aflição de mágoa você será cativo do rancor você será aquela pessoa com aquela nuvem escura por cima onde chega perto nunca tem nada agradável para dizer você perderá a alegria da salvação você não vai poder dizer mais alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor você não poderá fazer como o apóstolo Paulo que preso lá em Roma em Filipenses por 16 vezes vai dizer para a igreja alegrai-vos no Senhor eu vos digo alegrai-vos no Senhor se você tentar matar a sua sede de Deus com qualquer outra coisa você não vai passar de um murmurador e você não experimentará o sobrenatural de Deus na sua vida e você será daqueles que ficaram 40 anos perambulando no deserto e não tiveram a alegria de pisar naquilo que Deus havia prometido conceder o povo por graça e misericórdia só Josué e Caleb os filhos que eles disseram que pereceriam no deserto entrar por misericórdia e como está o seu coração nessa noite como está a sua vida você é murmurador ou você está transformando a sua dor em um altar Atos vai me dizer que Paulo e Silas por volta da meia noite depois de terem sido presos injustamente depois de terem sido açoitados davam louvores glória e honra ao Senhor se o tempo é oportuno quero chamar aqui a bonita porque nós vamos cantar o pastor pediu o pastor Fábio que em nossa estado aqui entre os irmãos a gente estivesse louvando a Deus eu creio que não tem como terminarmos esta parte da mensagem se não cantando a tua fidelidade é grande e eu gostaria de convidá-lo a crer nisso de verdade nessa noite eu não sei se você tem bebido goles de água amarga mas você não precisa ser uma pessoa amarga você pode ser uma pessoa doce porque o Senhor Deus é o Deus que te esqueci o Senhor Deus é o Deus que te sara é o que o texto vai nos dizer né porque ele é o Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito e da casa está lá no prólogo dos dez mandamentos ele diz eu vou ser conhecido ou você vai ser conhecido eu vou ser conhecido como Deus de vocês e no terceiro mandamento vocês vão ser o portador os portadores do meu nome isso não é pouca coisa então vamos louvar o Senhor eu sei que geralmente músico é ciumento eu posso pegar o violão aqui eu não domino bem o violão então eu vou errar algumas notas mas se desafinar depois você corrige eu vou ser conhecido eu vou ser conhecido Deus eu vou ser conhecido eu vou ser conhecido Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Ninguém é como Tu Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Declarei em nome de Jesus Tua fidelidade é grande Tua fidelidade incomparável é Ninguém é como Tu Bendito Deus Grande é Tua fidelidade Grande é Tua fidelidade Senhor Louvamos o Teu nome por esta noite gloriosa Na qual nos reunimos aqui como povo do Senhor Para celebrar a Tua providência O Senhor tem cuidado do Teu povo, ó Pai, de uma forma muito especial O Senhor tem, ó Pai, feito com que o reino avance para o louvor da Tua glória E como já foi dito aqui, as portas da morte não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo Ó Senhor Mas que nessa noite possamos entender Que após sairmos da celebração, vamos para a arena da vida Para o deserto no qual o Senhor nos humilha para o nosso bem Para nos tornar dependentes Prova o nosso coração para nos fazer fiéis E revela, ó Pai, aquilo que há de mais obscuro em nossa vida Para poder mudar a nossa sorte como as torrentes do Negé 45 anos E o Senhor tem sido fiel E mesmo, ó Pai, que em muitos momentos Nós sejamos infiéis O Senhor permanece fiel Pois está amparado em si mesmo Como diz o profeta Oséias Por amor de si mesmo O Senhor tem nos amado a partir de si mesmo Então que o Senhor nos cure nessa noite Para que nós não venhamos mais ser pessoas amargas Mas possamos servir ao Senhor com alegria Liberar perdão e sair do cativeiro do rancor E nos tornarmos, ó Pai, por meios ordinários Agentes do extraordinário Vivendo uma vida de obediência Para o louvor da Tua glória Porque o verdadeiro descanso Aqueles que muitos buscam Nas doze fontes ou setenta palmeiras Nós encontramos no Senhor Que é manso e humilde de coração E experimentamos a paz que excede todo entendimento Amém Louvado seja o Senhor nosso Deus Que bênção, Senhor Deus Nos alcançar nessa noite Pastorear o nosso coração Nos alentar, nos admoestar Mas sobretudo trazendo consolo Amém 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 Obrigado.